Música Oi galera do canal, aqui é Marcos Mesquita do Meliponário Terra Nova Hoje eu vou estar mostrando para vocês o manejo de inverno Manejo que eu faço aqui Depois desses dias frios aí Hoje deu uma esquentadinha Tá frio ainda, mas Deu uma esquentadinha, eu vou estar dando uma revisada nas caixas As caixas estão tudo paradas Quando frio Mas eu vou estar dando uma revisada e vendo como é que está a alimentação E os enxames como é que estão Estão paradinho Eu tinha notado, não sei se eu vou conseguir ver aqui Tinha notado que tinha algumas abelhinhas mortas aqui Isso é normal Isso acontece aí no dia que está muito frio Até porque estava fazendo uns dias quentes Andou fazendo uns dias quentes e elas estavam trabalhando bem forte E aí quando faz esses frios repentinos assim Alguma abelhinha acaba morrendo Aqui tem uma jataizinha ainda, está com o frio ali posado pelo lado de fora Do pitinho de entrada E aqui tem uma jataizinha ainda, está mostrando para vocês que eu vi que tem algumas abelhinhas mortas A jataizinha estava trabalhando bastante aqui Uma abelhinha que acabou ficando no tubo de entrada E aí com frio acabou morrendo Isso é normal, acontece Aqui na minha região Região que faz bastante frio Essa noite aí fez 5 graus Meia noite estava 5 graus, eu estava olhando Então Vou estar dando uma revisada aqui Vou estar mostrando para vocês Começar pelas canudos aqui Eu já tinha descolado ela Tem reserva de alimento Tem alguns potes abertos Mas tem Está com bastante reserva ainda Então não tem necessidade de De alimentar Depois se esquentar um pouquinho Eu boto um pouquinho de De alimento aqui no alimentadorzinho Até porque com frio Agora elas não vão puxar o xarope Do Aqui do alimentador Então Tem uma drorieninha Drorieninha não Estão acostumadas com frio Aqui normalmente não tem muito que Falar delas Aqui tem um mirinzinho em iguaçu Está fraquinho Esse mirinzinho Salvei ele dos foríde Lutei, lutei Para salvar ele dos foríde Aí dá para ver a rainha ali Bem no centro da tela ali Elas estão com uma boa reserva Eu não vou estar alimentando também Estou com uma reservinha boa aqui Esse tempo eu andei botando Um bombonzinho de pólen para elas Esse é um manejo que eu não Que era para estar fazendo junto aqui Mas Esses dias eu fiz os bombonzinhos Já aproveitei Já Já botei nas caixas Aproveitei que o clima estava favorável E já coloquei aqui Aqui tem uma mandaçaia Essa também está com bastante reserva Bastante porte fechado Então também não está tendo necessidade de alimentar Aqui tem um bombonzinho de pólen Estão consumindo Está tranquilo aqui também Tinha um foríde Já acabei com ele Então os foríde com esse frio Ficam lento Aqui tem uma tubuna O pito delas é A chuva Deu uma judiada Do pito Está dando uma olhada Aqui Também está com uma reserva Não tem nenhuma abelhinha Na melgueira Aqui Vamos ver se eu consigo abrir ela Para nós dar uma olhada No ninho Já dei uma descolada Está com reserva de mel Aqui embaixo também Até vazou um pouquinho ali Mas está Está bem legal O ninho está Está em cima aqui Não vou estar Forçando muito Mas O boneco está com 30 centímetros de 30 centímetros de ninho E já está começando a botar Mel na melgueira Então o enxame que está Está bem bom E eu pretendo agora Ainda para o Agora para o verão Eu ainda pretendo acrescentar Mais um módulo de ninho Para ver se ela Se ela cresce mais um pouco ainda Deixar bem Bem forte Vai ficar com 40 centímetros de ninho Essa caixa é 20 por 20 Então vai ficar um enxame Bem grande Se ela aceitar Aqui tem jataizinha Jataizinha Normalmente eu não Não confiro Enxame que está bem forte Aqui tem um mirinzinho Preguiça também Estão em dia pausa Também Normalmente eu não mexo Estou com bastante Bastante reserva Aqui tem outra jataizinha Vou estar Dando uma olhada Essa aqui eu sei que tem uma cetato Aqui está fácil de visualizar Está bonita E a cera bem amarelinha Não vou estar abrindo também Aqui dá para ver que tem Potinhos de Pontinhos dos potinhos ali De alimento Só um pouquinho aqui Dá para ver que tem alimento lá Está Está bem bonito Essa jataizinha aí também A jataizinha foi transferida De uma isca pote de sorvete Já depois eu boto O telhadinho aqui Aqui tem um outro guassu Esse aqui foi o que ajudou A salvar aquele outro lá Que eu mostrei lá primeiro Esse é um guassu Que já está bem mais forte Bastante abelha Um mãozinho de pólen ali Eles fecharam Mas também estou com uma reserva Boa de alimento ali Vamos botar Vamos botar Alimentando também Está dando uma pausada Para ir para as outras caixas Que são mais longe agora Aí tem outra Manda sai Também está com uma reserva boa Não vou estar abrindo nenhum Só que eu acho que até vou estar Vou estar botando um pouquinho de xarope Vou pegar o xarope Vou botar um xaropinho para elas Aproveitar que o alimentador está Está bem na feição O xarope que eu uso aí é Uma receita tradicional Não tem muito o que inventar Uma medida de água Para uma medida de açúcar E a única coisa que eu boto Que eu boto diferente aí no xarope Eu boto uns dentinhos de cravo da Índia Que ajuda a repelir os furídeos aí Então eu boto Uns 20 Num litro de xarope aí Boto uns 10 dentinhos Mais ou menos Para 2 litros aí Uns 20 dentinhos de De cravo da Índia É a única Coisa que eu boto diferente Do contrário É uma medida de água Uma medida de açúcar E um limão taiti eu uso E é isso Receita que Já é do doutor Paulo Nogueira Neto aí Que Um dos que começou na meliponicultura E eu sigo essa receita aí Aí só acrescento Os dentinhos de cravo Está mostrando mais essa jetaizinha aqui Isso aqui está fácil de ver também A caixa modelo A F Modelo do Aí eu estou contando hein Está com acetato também O ninho aqui Elas isolaram bem Está bem apropriado Mas já tem mel aqui De contra o acetato E aí dá para ver Que tem uma reserva boa De mel aqui embaixo Tem bastante mel aí Sem enxame Que também está bem forte Então Está tranquilo de reserva Já está aí Eu sei que Estão tranquilo aí Já andei revisando As outras Faz tempo E elas Estão se virando bem A jetaizinha se vira bem Então é isso aí galera Tem bastante caixa aí O vídeo vai ficar meio longo Então vou Estar parando por aí Quem gostou desse seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo aí Tem um facebook lá do Meliponário Terra Nova E instagram também Meliponário Terra Nova Quem quiser estar Acessando lá Fica à vontade Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho